E cinzas, aquela maconha apreendida em japaizinho no final de semana, tava tudo no fundo falso de um caminhão, né? Três toneladas da erva do capeta, tudo queimado. É, foi tudo incinerado nesses fornos aí, gente. Que dali saiu uma fumacinha, hein? O povo começou a jogar, né? Tudo animado assim. Fala! Vai jogar! Mais um tijolo, meu rei! Dá mais um aí pra mim! É, a coisa não é fácil não, mas a polícia tinha que incinerar, porque não tinha onde guardar. É, é... Como é que tava a droga? A polícia não tinha onde botar essas três toneladas de improtescentes. E aí é aquela história. A droga tava avaliada em três milhões de reais. Vai deixar lá a disposição da bandidagem? Não tem jeito, né? Foi tudo pro fogo! E a Ana Contato acompanhou esse churrasquinho. Trabalho pra muitos homens. Uma verdadeira operação policial pra dar conta de incinerar tanta droga. A infinidade de tabletes foi consumida pelas chamas da fornalha industrial. Ao todo, três toneladas de maconha. A droga foi apreendida pela polícia civil em Jataizinho na manhã do último sábado e estava escondida em um fundo falso deste caminhão no meio da carga de farelo de milho. De acordo com a polícia, o caminhão foi carregado com os tabletes de maconha no estado do Mato Grosso do Sul e iria até a Bahia. O veículo começou a ser monitorado em Umuarama depois de uma denúncia e foi parado em Jataizinho. Cães farejadores encontraram a droga que ficou armazenada em Londrina até ser incinerada. Essa mercadoria tem grande valor, então havia também um receio de qualquer tipo de tentativa de arrebatamento dessa droga. Então, somando-se isso também com essa situação do local, a dificuldade de armazenamento dessa droga, é que a gente solicitou que a gente fizesse com urgência essa incineração. O motorista disse que receberia cinco mil reais pelo transporte da droga. Ele foi preso em flagrante. A carga incinerada era avaliada em 3 milhões de reais.